A gente vai até as 8h40, tem muito bate-papo aqui ainda, eu te agradeço desde já pela sua companhia. Vai ouvindo a gente aí que a gente te deixa bem informado, tá bom? Olha, você sabe que não pode cortar e destruir árvores, né? Todo mundo sabe disso. Mas você também sabia que existem regras para plantar árvores? Um morador aqui de Goiânia foi plantar uma árvore e levou uma bronca do pessoal da AMA porque disse que não pode sair plantando aleatoriamente, não. A gente, claro, foi em busca de entender essas regras. E o Matheus vai contar tudo para a gente, quais são essas regras. Como é que é, Matheus? Tem uma espécie certa, um local certo? Explica para a gente, porque eu achei que sair plantando árvore de qualquer maneira era positivo. Pois é, Manu, a gente que... eu também me incluo, a gente que é leigo nesse assunto, não é especialista aí do meio ambiente, às vezes não é nem tão curioso nesses detalhes, nesses assuntos. A gente acha que é uma boa ação mesmo, né? Plantar uma árvore em qualquer lugar, seja ali uma árvore frutífera ou não, a gente acha que será uma ação de acordo. Mas existem regras que precisam ser seguidas, principalmente em áreas públicas. Em determinados locais, essas regras são ainda mais específicas. A gente está falando desse caso que você trouxe, um morador que plantou algumas mudas, ele separou mais de 20 mudas de jambo e manga para plantar nos parques Macambira e Cascavel, aqui em Goiânia. E aí funcionários que trabalham para a AMA, para a Agência Municipal de Meio Ambiente, abordaram ele, o administrador do parque Cascavel, com alguns funcionários ali, que inclusive são reeducandos do sistema carcerário e prestam esse serviço para reduzir a pena, prestam esse serviço para a Prefeitura de Goiânia, abordaram ele e arrancaram algumas mudas. Ele ficou indignado, coisa e tal, mas o fato é que realmente não pode. Por isso a gente veio aqui na Agência Municipal de Meio Ambiente, o Ormando Pires, que é assessor da presidência da AMA, está aqui comigo. Ormando, existem regras que têm que ser seguidas. A Manu até brincou ali, eu achei que plantar árvore, sair plantando árvore era algo positivo. Na verdade não é, né? Bom dia para você. Bom dia. Então, exatamente, existem regras justamente para que tenhamos cada vez mais um ambiente equilibrado. Os parques exigem um acompanhamento técnico que é feito pela AMA. O plantio indiscriminado pode acarretar ali o próprio desequilíbrio nesse ambiente. Então a gente sempre orienta. É importante, é necessário, a gente tem trabalhos grandiosos na área de arborização. Teremos agora no dia 8 o Arboriza Gin, na sua 4ª edição. A gente convida esse morador para participar. Mas nos parques é importante que ele busque o acompanhamento da AMA, para que a AMA defina os locais apropriados e mais adequados aí, para contemplar cada vez mais os nossos parques e a população. Então não é que seja proibido fazer o plantio, mas é preciso ter uma autorização e é preciso do local específico, né? Por que que isso é tão necessário? Isso exatamente, visando ali o equilíbrio do ambiente. Existem locais onde não é o local apropriado para se ter árvores. É uma área que é utilizada, inclusive, para os frequentadores para fazer seus piqueniques. Então é uma área gramada. Existe a questão da tipificação da árvore. Árvores frutíferas em alguns locais também não é apropriado. Exemplo da mangueira, que o seu fruto próximo à pista de caminhada pode gerar, inclusive, um ambiente propício a quedas e acidentes. Também atrair aves em locais que não se deve. Exemplo de parques que estão aí na rota da aviação daqui de Goiânia. Então a gente não recomenda o plantio. Então sempre que quiser fazer o plantio, a AMA está de portas abertas. A AMA não só instrui, mas até faz a doação das mudas para que a pessoa faça ali de maneira adequada, apropriada, para que tenhamos sempre aí os parques belos, mas também em equilíbrio. Já houve algum caso como esse que a gente está mostrando, que causou de fato um desequilíbrio, que houve ali algum problema gerado por conta desse plantio, ou de repente de outra ação que o morador achou que estava fazendo uma coisa boa, mas na verdade acabou prejudicando. Isso, bem lembrado. É muito importante dizer que qualquer ação que envolva uma intervenção nos parques, ela deve ser precedida de uma orientação e um acompanhamento da equipe técnica da AMA. Exemplo de pessoas que levam peixes para os lagos, que acabam sendo espécies exóticas e que acabam ali, por ser predadores, o seu domínio, ele acaba ali comprometendo, desequilibrando e acabando com a nossa fauna dali do local. Quem quiser, então, plantar alguma árvore, quem gosta, a pessoa talvez se sente bem fazendo essa boa ação, como que faz para procurar a AMA? Como que faz para poder fazer tudo de acordo com a lei e seguindo as regras? Isso, ele pode procurar a AMA, deve procurar. A AMA tem as suas gerências, tem os seus técnicos que podem orientar, dar total apoio, inclusive com doação, fazendo esse acompanhamento para que tenha realmente um ótimo resultado. A gente parabeniza cada vez mais as pessoas que querem fazer isso. Recentemente, uma escola procurou a AMA, foi concedido um parque, ela fez o plantio com apoio e até a operação por parte da nossa equipe. Ok, Armando. Então, no geral, a orientação é essa, né? Procure a AMA para não ter nenhum tipo de problema, não pode sair plantando em qualquer lugar, tem um espaço verde ali, está gramado, está bonito, mas não pode plantar. Isso, exatamente. É sempre importante esse acompanhamento para que tenhamos aí o resultado melhor. Inclusive, né, com a chegada adulta dessas árvores. Obrigado ao Armando Pires, que é assessor da presidência aqui da AMA, trouxe essas informações. Então, tá aí, né? É uma boa ação, de fato, Manu. Plantar árvores, sejam elas frutíferas, de espécies nativas do cerrado ou não, é sempre uma boa opção. Mas é preciso seguir regras, principalmente em áreas públicas, sobretudo nos parques, que aí sim, né, tem que ter toda uma orientação, todo um acompanhamento, porque não pode sair plantando em qualquer lugar, viu, Manu? Volto com você. Obrigada, Matheus. Que bom que a gente esclareceu isso aqui, porque eu achava que só de estar plantando árvore era bom demais. De fato, é positivo, de fato, é muito bom, mas tem que seguir as regras, né?